Paulo, foi um absoluto drama para os militares portugueses que enfrentaram esta situação. Já aquilo vimos, a peça já o explicou, 14 anos de alegadas tentativas diplomáticas por parte de Nero e da comunidade internacional para que Salazar cedesse e negociasse, enfim, largar, no fundo. Olha, eu acho pena que, não sei os romances que existem, não sei se são bons ou não, sei que aquilo é verdadeiramente um drama shakespeariano, no sentido de uma tragédia. Para os militares portugueses, concretamente. Foi uma tragédia que ainda não teve, à sua altura, um realizador de cinema ou um encenador de teatro. Imagine-os. Estão, por um lado, a mandarem-nos morrer por uma causa em que muitos deles não acreditam, outros acreditam, mas que todos sabem, sem exceção nenhuma, que é indefensável. O dever da farda e do juramento que fizeram é morrer. Mesmo assim, é morrer. E Salazar queria mesmo que eles morressem? Isso era ao menos. O dever deles era morrer. E depois houve aqueles que julgaram cumprir o seu dever e quebrar da cadeia de comando, morreram. Quer dizer, lutaram até à morte, ou até onde foi possível, e muitos morreram. Nomeadamente, convém nunca esquecer o comandante da Lancha Vega, o comandante do Afonso Albuquerque, a guarnição da mão, gente que se bateu até à última bala possível, e gente que morreu. E depois houve aqueles que escolheram render-se. A legitimidade é igual, isto é, tanto é legítima aqueles... A legitimidade... Desculpe, estou-me a repetir. Mas aqueles que decidiram não se render tinham razão. Os que decidiram render-se também eram razões diferentes. O drama está nisto. E é muito difícil dizer. Sobretudo para quem conhece familiares e amigos daqueles que se renderam. Terá ficado claro na cabeça de todos aqueles que se renderam a razão por que se renderam? Ter-se-ão... Há uma razão explicitada. Não servia para nada. Ia causar, provavelmente, um massacre e morrer muita gente. Não há também uma razão implícita. Tiveram medo... Do combate tão desigual, não é? Medo de combater. Sim, estamos a falar, volto a sublinhar, não é? É, cerca de 3.500 soldados para 45 mil. E não tinham armas, não é? Não há desigual. O doutor Salazar é responsável por muitas canalhices. Mas mesmo as pessoas que mandou matar, as pessoas que mandou prender, a pior de todas foi esta. Porque as pessoas que ele mandou matar, as pessoas que ele mandou prender aqui e acolá, foi de acordo com aquilo que ele acreditava. O que ele manda fazer em Goa é contra aquilo que ele acredita. Porque é Salazar que desarma o exército em Índia. Que reduz os militares presentes a um terço. Que lhes tira o armamento antitanque. Que lhes tira todo o armamento antiaéreo. Que lhes reduz a nada e depois os manda morrer. É amplamente documentado isso que diz aqui neste Cheque Mata. E manda-nos morrer porquê? Diz-se pela honra do exército em Índia? Não, não. É a honra dele, dele, que os desarmou e que era o responsável número um e que a seguir tem a suprema lata, se me desculpar o termo, de mandar morrer gente que desarmou. É uma canalhice de um calibre raro na história de Portugal. E, de facto, ele não tinha nenhum direito moral ou qualquer outro de a seguir condenar militares a quem tirou todas as hipóteses de defesa. nomeadamente ao general Vassal e Silva, não é? Bem, nomeadamente a quem era o responsável ao máximo. Claro. E também queria dizer, por exemplo, quando dizia há um bocado da agressividade da Índia, quando a Índia não precisava de entrar em Goa com 40 mil homens, podia entrar com menos. Mas quando entrou, também foi para garantir que não houvesse nenhum banho de sangue. Quando as pessoas vêm entrar, 40 mil por terra, por ar, por todos os lados, e todas as forças, sente-se que mais vale parar. E acho que foi um bom senso de parar. Aqui eu sei que nós não estamos... Também não vamos discutir isso, porque eu tenho uma opinião um bocado diferente sobre o que é a política externa da Índia e a razão. Agora imagine... Mas este argumento da Maria de Lourdes não é despiciente, era desmobilizador. O argumento é verdadeiro. Não. Nehru agiu com luvas, com luvas. O oficial piloto aviador que comandou a invasão indiana era goês, católico. O primeiro bombardeamento da emissora da Abolim é feito por um piloto goês, católico, das Forças Armadas Indianas. Aquilo é feito com todo o cuidado. Não deixa de ser uma operação violenta, da qual o Nehru teve que pedir desculpa dentro da Índia e que foi muito mal encarada dentro da Índia, porque ele sempre tinha dito que não recorreria a meios violentos. E como lhe digo, não foi a primeira vez, nem a última.